A gente tem que agarrar a árvore, né? Não sai, olha lá. Você não quer ver? Não sai, vai lá. Ele não come. Ele já viu o banheiro. Ele tá doido pra descer. Doido, olha lá. Ele tá doidinho pra descer. Ele não cai. Quando ele foi embora? Não, tá aqui, cara. Não sei, tá aqui. Olha lá, agora vem todos eles. Olha aqui, outro aqui, olha. Mentira. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha aqui, Sérgio. Tá a menos de um metro da banana. Olha, olha, tá do lado da banana. Niquinho, ó, traz ela aqui, ó, no colo, que ele tá já com a banana na mão, cara. Vem devagarinho, devagarinho. Devagarinho pra não assustar. Vem, devagarinho, Vita. Chegou a banana, vem ver, vem ver. Tá comendo a banana, vem ver. Já comemos o geracinho da banana, vem ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, vem comendo a banana, olha lá, olha lá. Olha, olha que bonitinho, olha. Daqui a pouco vem um mulão inteiro, leva a banana. Bem... É que aqui não tem... Olha lá, olha lá o desespero do outro pra descer pra comer também. Caraca. Olha lá o desespero do outro pra descer, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Pô, mas até eles descerem demorou um ótimo tempão. Foi embora. Tchau, tchau. Sérgio, vai com Deus, por favor. Vai com Deus. Vai com Deus. Pô, tá cheio de macaco nessa... bimbico nessa árvore, cara. Tem quase nada pra sumar aqui por cima da minha cabeça aqui agora. Olha lá, vai tá desespero. Olha pro louco que ele viu, viu? Viu? Pô, essa casa aqui é mó barato, cara. Tem papagaio, tem... Tem tudo. Tem cobra, tem... É, o que mais tem, Luciana? Tartaruga. Cobra aqui? Tem. Já teve. É, de boia. É, já teve. Não sei se ele levou embora, né? Tem tartaruga, tem avestruz, tem... Não, mãe, deixa eles comerem. Eles tão comendo banana lá no alto. Aqui é difícil deles deterem. Pô, vê com ele que eu compro dele aquele carro. Vê quanto ele quer que eu vou comprar dele. Mentira. Vê com ele, pergunta pra ele quanto ele quer. O Fusco? É, o Fusco. Esse Fusco é... Isso aí é um bug, não é nem um Fusco. É básico. É um negócio desse. É um básico. É pra ir pra praia, cara. Tá bom. Ali, ali, ali. Tá aqui, ó. É só pra ir pra praia, entendeu? Tá vendo? Daqui, ali. Aqui, ó. Tá vendo não? Na pontinha aqui, ó. Ô, velho, deixa ele ser surdo e cego. Olha lá, ele tirou. Ele descascou a banana. Ele descascou a banana. Pô, esse macaca aqui é um... Esse mico é um... Olha lá, ele descascou a banana. É, ele é um espetáculo. Esse mico daqui é só inteligente, molo. Tá de bobeira? Tá. Muito gente, né? É. Olha lá, tá olhando pra você, Ritório. Ele vai baixando. Ô, ô, ô. Aqui, ó. Quer alcançar o maneiro? Ô, oi. Dá tchau aqui, ó. Dá tchau pro tio. Oi. Dá tchau pro turião. Ô. Gatinho, é... Gatinho, meu amor. Ai, caiu. Deu mole. Ele vai descer pra pegar. Ah, com a rede aqui ele não desce mesmo. Ô, nem comeram a...